Eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho sobre programação distribuída e concorrente com o modelo de atores. Bom, vamos ver o que vocês acham. Antes de entrar no assunto mesmo, eu queria saber se alguém aqui já ouviu falar desse modelo de atores. Bastante gente, legal. Então, eu já peço desculpas pro pessoal pra parte mais básica que vocês já vão estar bem familiarizados. Eu sou, então, um pouquinho de mim antes de entrar no assunto, eu sou um desenvolvedor Java e Scala hoje em dia. Então, se vocês já viram um pouquinho de código Scala na primeira palestra com o Flávio, não sei se o Flávio tá aí ainda, vocês vão ver mais um pouco de exemplo em código Scala aqui. Trabalho principalmente hoje, então, com Scala, que é uma linguagem fantástica. Sou consultor independente, instrutor no Global Code e criador de um curso de Scala também. Então, quem estiver interessado aí pode conversar comigo aí depois. E fundador dos Escaladores, que é um grupo de usuários de Scala em São Paulo, pra quem quiser conversar sobre Scala. Bom, é, tem bastante Scala. Achei deu pra perceber que eu me empolgo quando o assunto é Scala, né? Bom, eu vou falar um pouco de programação concorrente. Por que programação concorrente? Um pouquinho de programação distribuída, por que? Isso é um pouco mesmo, porque o principal é falar sobre o modelo de atores. Alguns exemplos usando uma biblioteca chamada Aka. E basicamente isso. O Aka, antes de avançar mais um pouco. O Aka, alguém já ouviu falar? Da biblioteca Aka? Bem menos gente do que a ideia do modelo de atores, mas teve alguns. Legal, então não é uma coisa 100% nova. Então, primeiro, programação concorrente. O que a gente pensa quando a gente está falando de programação concorrente? A gente está falando em melhorar a performance da nossa aplicação. Ou a gente está falando em melhorar a resposta ao usuário. É que a gente está falando de responsividade já no lado servidor. Um pouco diferente da linha do Shalta, que era o front-end, né? A gente está falando aqui do back-end. Então, a gente não vai querer ficar fazendo alguma coisa blocante, alguma coisa que fica lá pra sempre. A gente vai querer fazer uma programação concorrente pra melhorar isso. Agora, fazer programação concorrente corretamente não é exatamente trivial. Então, pela imagem, acho que vocês até já sabem qual é a pergunta que eu vou fazer, mas alguém aqui põe a mão no fogo pelo código concorrente de vocês. Vocês dizem, não, eu faço uma programação concorrente correta, funciona redondo, não vai dar pau de jeito nenhum. Eu trabalho com trezes na minha JVM, eu sei que as minhas trezes estão 100% corretas. Perfeito, perfeito. Você vai lá, afirma, está tudo certo e acaba se queimando. Exatamente. Esse é o ponto. Então, a gente vai tentar diminuir os riscos aí com o modelo de atores. A questão de tolerância a falas também é importante. Então, caiu a nossa aplicação, caiu um pedaço, deu um problema, vai cair a aplicação inteira? Ou o que vai acontecer quando der um problema na nossa aplicação? Então, a gente também vai conseguir atacar esse problema com o modelo de atores. Agora, quando a gente fala de programação concorrente, então, antes do modelo de atores, a primeira coisa que a gente vai falar, e aqui eu estou falando do mundo da JVM, porque é o meu background, a máquina virtual Java, no Java a gente vai falar em threads. Vai falar em transcrever um monte de threads e fazer elas trabalharem concorrentemente, etc. E é onde a gente vai começar a dividir as tarefas que a gente tem que processar e é onde a gente acaba se queimando com alguns detalhes aí de como isso funciona. A corretude disso é complicada. Então, a gente, na nossa JVM, a gente sempre vai ter um processo da JVM e pelo menos uma thread. Mas a gente não vai querer trabalhar com uma única thread na prática. A gente vai querer várias threads para poder melhorar a resposta da aplicação, melhorar o quão rápido a nossa aplicação faz processamento quando for o caso. O problema é que, quando a gente está falando de threads desse jeito, a gente está falando em controlar essas threads na mão. Criar as threads. De repente, fazer uma chamada para threads, a gente dividir uma tarefa em 10 threads, a gente está falando em criar essas 10 threads, pegar o resultado dessas 10 threads, agregar isso, fazer tudo isso na mão. Então, isso não é trivial, não é legal, não é divertido. Não é legal escrever código assim mesmo. Em tempo, um parênteses rápido, vai ser óbvio para todo mundo, mas não custa levantar isso rápido. Quando você está falando de programação concorrente, você tem que pensar no processador também. Então, se você está fazendo uma tarefa que é intensa em processamento, não vai adiantar você criar 10 threads se você só tem um processador na sua máquina ou o seu processador só tem um núcleo. Certo? Então, só vai ter concorrência de verdade com múltiplos núcleos aí no seu processador. Então, você não vai ter a sua pilha de roupa para lavar, dividir ela em 10 pilhas e não vai achar que isso vai acontecer mais rápido se você só tem uma máquina. O que você quer ter, então, são múltiplos núcleos. Você divide as suas 10 pilhas de roupa, coloca uma pilha em cada uma das máquinas. Lava bem mais rápido. Legal? Só que isso acrescenta o trabalho extra de você dividir as coisas de você colocar cada um deles para trabalhar e depois recolher isso. Uma outra coisa que a gente tem que levar muito em conta sempre com programação concorrente é muito importante, é a sincronia. Então, a gente não vai ficar fazendo tarefas ou vai evitar ao máximo tarefas blocantes, tarefas que você está fazendo o processamento e, de repente, você trava, fica ali parado esperando acontecer alguma coisa. Fica ali parado, por exemplo, esperando o web service responder. Então, esse é um caso que a gente vai criar, possivelmente, ainda falando de threads, threads para fazer esse processamento. Seja para melhorar a performance, então, com tarefas intensas ou resposta do sistema, a gente vai querer trabalhar com a ideia de assincronia, com requisições, não requisições, com processamento assíncrono. Então, a sua thread, ela sempre está executando assincronamente em relação à thread atual. E, de novo, controlar tudo isso na mão, eu repito isso várias vezes, a gente vai chegar na conclusão do porquê isso já já, controlar tudo isso na mão é um saco. Bom, dividir para conquistar. A gente falou de dividir as tarefas. Quem nunca ouviu esse lema, certo? Dividir para conquistar. A gente fala em engenharia de software, dividir algoritmos complexos, a gente divide também as tarefas para poder aproveitar melhor os nossos processadores, dividir em threads, quando a gente está falando de threads, mas a gente vai dividir isso de uma maneira mais interessante com os atores. O ponto-chave é que a gente começa a ter que pensar diferente. Eu falei do assíncrono, porque vocês têm que pensar de forma assíncrona. Vocês têm que saber que vocês vão iniciar uma tarefa, e a tarefa vai ficar pronta em algum momento, não sei quando. Isso é importante. Então, tem uma certa mudança de pensamento, e essa mudança de pensamento tem que afetar o design da aplicação de vocês. Vocês vão ter que ter em mente o funcionamento disso para decidir como que a aplicação vai ser desenhada. Então, além do assíncrono, a gente tem mais uma questão que é muito importante. Isolar estado. Imutabilidade. Vocês já ouviram o pessoal falando isso na internet? É uma coisa que vem vindo à tona nos últimos anos, eu diria. Imutabilidade. É muito importante a gente isolar estado, trabalhar com estruturas de dados que são imutáveis, ou que a gente isole a mutabilidade dos estados. Então, eu tenho um pequeno exemplo de código em escala para tentar ilustrar isso. Então, eu vou executar aqui, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Aliás, alguém já viu o código escala aqui antes? Então, o código que está aqui não é nada muito alienígena, né? Pô, legal. Acho que essa foi a vez que eu me perguntei de gente que tem familiaridade com o código escala que mais pessoas levantaram a mão. Isso é até meio assustador. Vai cair aqui. De fim, a função, ela é basicamente um print line que eu acrescentei um thread slip safado ali para fazer dar uma travada mesmo, para ilustrar bem o que eu quero mostrar. Esse primeiro exemplo é mais para mostrar uma característica da escala que a gente vai usar no próximo exemplo. Aqui eu criei uma lista de números, também bem tranquilo. Quatro números ali, um construtor bem trivial. Eu não sei quem já viu isso sabe que escala para construir listas é bem melhor do que em Java. Tranquilo, não tem coisa. É, não tem muita coisa. Beleza. Aí aqui eu fiz um for each, uma estrutura simples para percorrer essa lista. Então ela percorre cada elemento da lista, aplica a função delayed print que imprime e tem aquele thread slip safado lá só para dar uma segurada. E aí a gente vai usar uma coisa muito legal do escala 2.9 que é pegar uma lista paralela daquela lista original. Então eu ponho um ponto par na lista e agora a minha função delayed print vai ser aplicada paralelamente entre todos os elementos daquela lista. Então vocês veem que ele imprimiu de dois em dois agora. Porque ele separou. Minha máquina tem dois núcleos, ele separou entre os dois núcleos. Eu só queria ilustrar essa função porque a gente vai usar no próximo exemplo onde a gente vai mostrar a questão do isolamento do estado. Então eu vou criar uma outra função agora. Eu vou criar números ali, uma lista de 100 números. Eu vou criar uma função que faz uma divisão que tem um número inicial ali, mil, percorre a lista e faz a divisão, aplica cada um daquela lista de mil elementos ali naquele divisor aqui em cima. Então ele começa mil, aí o divisor recebe o próprio divisor dividido por um elemento da lista e assim por diante. Reparem, aponta o chave aqui, reparem que eu tenho um var ali em cima. Um var em escala quer dizer uma variável mutável, uma variável que a gente pode mudar. E aí eu estou percorrendo uma lista e alterando aquele var inicial para cada elemento da lista. Fazendo o Ctrl C ficou bem feio, mas vocês já viram o código ali antes. Então, beleza, ele fez lá a divisão e imprimiu para a gente o que a gente queria. Se eu executar de novo, eu tenho o mesmo resultado. E o mesmo resultado, e o mesmo resultado. Agora, o que vai acontecer se eu pegar aquele mesmo código e acrescentar o ponto par ali? O que vocês acham que vai acontecer ali? Ele vai fazer uma coleção paralela e vai alterar aquele var div original numa ordem imprevisível. Então vamos ver isso rodando. Agora eu pelei um pouquinho para eu não ficar executando na mão. Eu fiz um for it que vai executar aquela função dez vezes só para a gente ver o que acontece. Cada vez que ele executa, a gente tem um resultado diferente. O ponto-chave desse exemplo é só mostrar para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com o estado compartilhado. Então, o estado compartilhado nesse exemplo é a variável div. Aquele var div ali em cima é um estado que a gente está compartilhando entre todos os elementos da lista. E o que vai acontecer é que, como a ordem da aplicação da divisão agora é totalmente imprevisível, muda o resultado também. Legal? O ponto-chave é, tomem cuidado com compartilhar estado. Isso vai ser bastante importante quando a gente chegar no modelo de atores. Então, tudo isso tem a ver com o modelo de atores porque são bases que se vocês não obedecerem o modelo de atores de vocês vai estar quebrado. Legal? Tem sentido? Bom, isso aqui é só, só está ilustrando o que eu acabei de mostrar ali como vocês podem fazer para executar. Então, é só uma, é um truque que eu fiz ali para gerar uma lista de 10 elementos eu percorro ela só para executar 10 vezes a minha função. Essa é uma citação de um livro que eu li, que é muito bom que eu vou mencionar lá no final o nome do livro, das referências que é Shared Mutabilities Pure Evil Avoided. Basicamente, estado compartilhado é o que vai causar a maior quantidade de problemas para vocês em aplicações concorrentes. Naquele exemplo, se a gente simplesmente não tivesse aquele var lá fora tivesse pensado em um algoritmo diferente a nossa transformação da lista que era sequencial numa lista paralela teria funcionado e aí a gente poderia ter aproveitado todos os processadores corretamente. Do jeito que está agora, a gente não pode fazer um processamento paralelo porque o resultado fica incorreto. A gente não tem essa opção mais, ainda. Então, o ponto é, tentem evitar compartilhar estado sempre mesmo que vocês não estejam fazendo threads, não estejam usando atores seja um código simples. Porque se vocês compartilharem estado, o código de vocês no futuro não vai ser paralelizável também. Então, não vai ser compatível com o modelo de atores, inclusive. Então, a gente tem que ter uma filosofia nova a partir de agora quando a gente estiver fazendo design das nossas aplicações. A gente vai ou trabalhar com imutabilidade, estruturas de dados que não se alteram e essa imutabilidade pode ser compartilhada por isso que a gente coloca imutabilidade compartilhada porque se a estrutura de dados é imutável não tem problema a gente compartilhar ela pelo sistema inteiro. Não tem como alguém alterar aquilo e quebrar a gente. Beleza. Ou uma mutabilidade isolada, ou seja, quando a gente criar uma variável que precisa mudar, a gente vai colocar isso no lugar controlado. Esse lugar controlado no modelo de atores vai ser um ator. A gente vai chegar lá. Então, se vocês esquecerem tudo, lembrem dessas duas regras. Isolem a imutabilidade, tentem usar estruturas imutáveis e usem isso pelo sistema todo, que é bem tranquilo. Agora, a gente não vai querer fazer isso na mão, de verdade, vai. Controlar diversas operações e estados para lá e para cá e fazer, dividir diversas threads, pegar vários resultados, juntar tudo, fazer uma composição disso é bem chato fazer na mão. Apesar do Java 5 e do 6, a gente está falando da JVM ainda, ter trazido diversas melhorias, então a gente tem executor service e várias coisas afins lá para ajudar a controlar as threads. Ainda assim, a gente tem que controlar threads na mão e a gente não é a maneira legal de fazer programação concorrente. Vocês vão ver por quê. E a programação distribuída vai ser uma consequência disso tudo. Então, a gente vai tentar abstrair tudo isso. Se a gente controlava threads na mão, por que a gente controlava threads na mão? A gente precisa fazer isso mesmo? Não tenho minhas dúvidas. Então, a gente pode criar uma abstração. Em OO, a gente aprende lá a abstrair conceitos, abstrair as entidades que a gente quer no nosso sistema. Por que a gente não pode abstrair a ideia de programação concorrente também? Tirar os detalhes de threads e se preocupar na nossa aplicação. Então, é isso que a gente vai fazer com o modelo de atores. Isso vai fazer com que a gente não tenha mais que se preocupar com threads, não tenha que se preocupar com locks, por exemplo, porque o que a gente teria que fazer com o estado compartilhado, se a gente tem o estado compartilhado de verdade? Colocar um lock ao redor daquele estado. Mas fazer isso corretamente, de novo, não é trivial. Então, fazer isso corretamente não é exatamente a coisa mais divertida do mundo. Então, entra aí o Actor Model, modelo de atores. No modelo de atores, a gente vai pensar em entidades independentes, que tem estado e comportamento, a gente já chega no outro item, e estado e comportamento, uma entidade que tem estado e comportamento. Você lembra o quê? Orientação a objetos. Uma classe de orientação a objetos. Então, vocês podem começar o pensamento por aí. É bem parecido conceitualmente com a ideia de orientação a objetos. A gente imagina que a gente tem classes trocando mensagens. A diferença é que as mensagens aqui são realmente mensagens, não são chamadas a métodos. Só que ele tem uma coisa a mais, que é essa tal dessa mailbox. Então, imagina um ator, uma entidade isolada, que tem a tal da mailbox ali, além de estado e comportamento. Que é uma coisa nova, mas não é. Então, eu vi que tem bastante gente que já sabe da ideia do modelo de atores. Então, vocês já devem saber, pelo menos o pessoal que já conhece o modelo de atores, que ele veio do Erlang. Certo? Perfeito. O ACA, que a gente vai ver código daqui a pouco, ele é altamente baseado no que o modelo de atores do Erlang faz. Então, quem já conhece o modelo de atores do Erlang, provavelmente vai se sentir em casa com o ACA. E aí, já há vários anos, 87, se não me engano, que dá aí mais de 20 anos. Legal? Então, de volta ao modelo de atores. No modelo de atores, a gente vai ter o nosso estado. Esse estado do ator é aquele negócio que eu estava falando de isolar a mutabilidade. Então, o estado a gente não vai compartilhar. O estado do ator é do ator, só. A gente nunca vai permitir que alguma outra coisa no nosso sistema acesse esse estado diretamente. De jeito nenhum. Legal? Isso é mutabilidade isolada. O próprio ator pode mudar esse estado. Ninguém mais. Está isolado aqui dentro. E um comportamento, que a princípio vai lembrar a ideia de um método, mas ele não é exatamente um método. Ele é um comportamento que vai ser aplicado em algum momento. Em algum momento, que é quando acontecer um evento. E esse evento no modelo de atores é uma mensagem chegando. Então, quando a gente conversa com um ator e manda uma mensagem para o ator, é uma mensagem, chega aqui na mailbox, que desencadeia a execução de algum comportamento. É assim que o modelo de atores sempre vai funcionar. A parte básica é isso. O modelo de atores é isso. É uma entidadezinha quietinha recebendo mensagens. Ela tem uma mailbox que recebe essas mensagens. Para cada mensagem que chega, é equivalente a um evento que desencadeia a execução de um comportamento que pode afetar o estado interno, se ele tiver estado interno. O ator não é obrigado a ter um estado também. Legal? Mas ainda tem um problema. Olhando assim, eu ainda não falei um ponto-chave. Olhando assim, o estado pode ser corrompido? Parece? Parece seguro o estado ou não? Tem um detalhe importante para o estado ser seguro realmente. Que é o fato de que os atores só processam uma única mensagem por vez. Nunca vai ter concorrência no acesso ao estado interno do ator. Então, se ele recebe 10 mensagens, essas 10 mensagens vão ser enfileiradas e o ator processa uma por uma. Então, a gente não tem que se preocupar em criar locks no acesso ao estado do ator. A gente simplesmente programa a nossa lógica de negócio. Recebeu a mensagem? Vê o que é essa mensagem e implementa a lógica de negócio. Fechou. Acabou. É isso. Legal? Se alguém tiver algum comentário com uma dúvida em qualquer momento, fiquem à vontade. Então, o atores, o actor moda, sempre comunicação com troca de mensagens. Uma troca de mensagem não é uma chamada de método, é uma mensagem realmente. Uma mensagem vai ser, por exemplo, um objeto qualquer que vocês criam. Que é equivalente a um sistema baseado em eventos. Acontecer um evento, ele executa alguma coisa. E isso é sempre assíncrono. Então, quando vocês enviam uma mensagem para o ator, essa mensagem não bloqueia no momento em que é feita a chamada, o envio da mensagem. Você envia a mensagem e segue com a sua vida. O cliente segue com a vida dele e ele pode ou não esperar por algum resultado, mas não necessariamente de maneira blocante. Mas se você quiser bloquear, você vai ter que especificamente criar um bloqueio para falar. Estou esperando a resposta do ator. Senão, é tudo assíncrono. E se é tudo assíncrono, eu posso ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no nosso sistema. Aqui entra mais um daqueles pontos que eu falei antes de assincronia, que vocês têm que mudar um pouco a forma de pensar. Vocês têm que manter em mente, quando vocês estão fazendo o design da aplicação, que tudo que vai acontecer no sistema agora tem que ser assíncrono. Assim, o framework que vai implementar o actor model, o ACA no exemplo, pode trabalhar à vontade com as trezes que ele vai ter internamente para distribuir o processamento. Você não vai bloquear nunca, deixa que ele se vire para isso. Você pode bloquear, mas nunca é uma boa ideia. Sempre vai ser, inclusive, provavelmente o maior ponto de contenção na aplicação de vocês vai ser onde vocês bloquearem explicitamente. Então, o ACA, na versão 2.0, a versão atual, ele é inspirado em Erlang, claro, como eu já mencionei, e ele abstrai toda a preocupação de baixo nível que a gente teria normalmente com trezes. A gente nunca vai criar uma thread no mundo ACA. A gente tem uma certa liberdade para configurar como que vão ser criadas as trezes no framework, internamente, por baixo dos planos, mas a gente não cria trezes nunca. O próprio framework cuida para criar as trezes para a gente. A gente vai focar mais, então, na questão dos problemas de negócio. A gente modela a nossa entidade que recebe mensagens e faz alguma lógica de negócio como resposta a essas mensagens. Só isso. O ACA, uma coisa legal do ACA, ele tem uma API Java e Scala. Ele não tem só API Scala. Então, se por algum motivo vocês têm um gerente chato lá, que não permite que vocês usem uma linguagem bacana como é a Scala, tudo bem, vocês podem usar em Java e o ACA tem uma API Java também. Não fica tão bonito quanto em Scala, mas dá para usar. Agora, uma das coisas que pode vir em mente quando a gente está falando de criar uma abstração extra, ou seja, ao invés de controlar, nesse exemplo, o threads diretamente, criar um actor model por cima de threads, porque por baixo dos planos a gente tem threads do mesmo jeito, é que isso pode causar um overhead. Mas não é muito verdade isso na prática. Pelo menos na implementação do ACA, overhead do modelo de atores é ínfimo. É absolutamente, assim, ridiculamente baixo. Então, isso aqui é uma citação do próprio site deles. Eles têm um blog post explicando como eles chegaram nesse número. Mas o ACA conseguiu fazer um processamento de 50 milhões de mensagens por segundo numa única máquina. Obviamente, é um micro benchmark que estava testando só troca de mensagens e, obviamente, não era uma máquina qualquer. Legal. Eu estava vendo o blog explicando isso e o cara usou só um bichinho de 48 núcleos. Só que isso também quer dizer que a implementação do actor model do ACA conseguiu aproveitar os 48 núcleos corretamente. Acho que isso é bem bacana, né? Acho que isso é uma desculpa boa para você mudar o seu design para não ter bloqueio em lugar nenhum. Cria todos os seus atores, deixa eles funcionarem de forma assíncrona e deixa o ACA se virar para aproveitar todos os núcleos. Legal. Inclusive, deixa eu ver se está aqui. Está um pouco nessa frente, mas posso me adiantar. Inclusive, para chegar nesse número, nos primeiros testes que eles fizeram, eles tiveram alguns problemas de... A escalabilidade das mensagens estava subindo conforme eles iam aumentando a quantidade de atores e núcleos até que bateu no pico e não subia mais, mesmo melhorando a máquina. Aí, como os caras que desenvolvem o ACA é um pessoal bem influente, o cara teve contato com o Doug Lee diretamente, que é o cara que implementa a parte de... que trabalhou bastante na parte de threads do Java, ele conversou com o Doug Lee e o Doug Lee fez uma melhoria no ForkJoin Framework, a gente vai mencionar isso rapidinho daqui a pouco, que está embutido no ACA e agora eles conseguem criar até 50 milhões de mensagens que eles não conseguiam antes. Essa melhoria deve estar no Java 8, mas não está no Java 7 ainda, se não me engano. Isso tudo permite a gente ter, então, acho que já ficou bem claro a escalabilidade... Eu acho que eu inverti aqui. É, eu acho que eu inverti aqui, mas tudo bem. Isso está bem claro a questão da escalabilidade vertical, que é a gente conseguir fazer uma programação concorrente, invertida ali. Então, aproveitar todos os núcleos da nossa máquina. A questão da programação distribuída, a gente vai conseguir com o modelo de atores, a gente já chega lá, mas vocês vão ver que é só um passo a mais depois que o modelo de atores já está claro na cabeça aí de todo mundo. Agora, cadê as threads, então? O próprio ACA vai criar threads para a gente. Uma coisa importante que vocês tenham em mente é que no modelo de atores, a gente vai ter quantas threads a gente quiser e a gente não vai mapear mentalmente um ator para uma thread. Vocês criam quantos atores vocês quiserem e o ACA não vai criar uma thread para o ator. Ele vai determinar quantas threads ele precisa criar, possivelmente com base em configurações de vocês. E aí, ele pega todos os atores que ele tem que colocar para trabalhar e divide a thread entre esses atores. Então, quando o ator precisa fazer alguma coisa, ele aloca uma thread, o ator executa, o ator terminou, coloca ele de lado, pega o próximo ator, aloca a thread para ele e assim por diante. Então, ele compartilha as threads entre os diversos atores. Ele é inteligente por baixo dos planos para fazer esse tipo de coisa. E aí, a gente não vai ter que se preocupar com locks também. Então, isso tudo aí está por baixo dos planos bonitinho para a gente, desde que a gente tenha alguns cuidados importantes. Então, teve a questão da mutabilidade isolada, que eu mencionei. Então, você vai criar o seu ator, o estado do ator. Você não vai vazar do seu ator nunca. Se você vazar o estado do seu ator, você pode estar criando uma possível fonte de bugs complicada no sistema. Uma outra coisa importante vai ser vocês enviarem mensagens imutáveis. Mensagens que não possam ser alteradas. Porque imagina que vocês mandam uma mensagem para o ator. Aí, o ator vai processar a mensagem e alguém muda aquela mensagem. É um ponto de bug também. Então, são alguns cuidados que vocês têm que tomar cuidado. Por isso, a mudança de pensamento. Mas dá para fazer coisa muito legal com seguir esse modelo. Então, as threads vão, obviamente, usar todos os cores que estiverem disponíveis, que a gente conseguir usar. Por padrão, ele vai usar o ForkJoin Framework, que é uma forma de alocar threads que tem lá na implementação da JVM, que já tem no Java 7, mas com aquelas melhorias que eu acabei de mencionar, que devem estar aí no Java 8. Por padrão, quer dizer que vocês podem mudar se vocês quiserem. Então, tudo isso é configurável. Vocês conseguem configurar um fator de paralelismo como vocês quiserem. Vocês podem trocar, tirar o ForkJoin e colocar outra coisa. É bem configurável. Então, eu tenho um exemplo rápido de configuração. Eu não tenho esperança que vocês consigam ler mesmo isso aqui. Isso aqui é só um comentário. Isso aqui faz parte da documentação. Vocês podem olhar no site depois. O ponto-chave é só aqui. Paralelismo mínimo, por exemplo. Vocês podem configurar um fator mínimo de paralelismo, um máximo, um fator mesmo, para ele fazer os cálculos malucos dele lá para criar as threads. Então, vocês têm liberdade bem legal de configurar o ForkJoinSector, nesse exemplo ali lá em cima. ForkJoinSector, que é o padrão. Mas vocês podem usar o outro, se vocês quiserem. Bom, vou falar mais um pouquinho de mutabilidade. É uma tecla importante de bater. Então, esse tipo de tecla eu vou bater bastante mesmo. Ter código mutável é uma coisa inevitável em diversos cenários, em diversos casos. Em algum ponto, você vai ter que alterar valores. Mas, na maior parte do sistema é legal a gente tentar manter um código que não pode ser alterado. Muito problema vem pelo fato de vocês terem mutabilidade, como eu ilustrei naquela hora. A gente começou a ter um resultado daquele algoritmo besta lá, mas é um algoritmo besta, por exemplo, ficar completamente imprevisível. Quando a gente pegou um sistema que sequencial funcionava perfeitamente, quando a gente paralisou aquilo, quebrou. Não funcionava mais, não era mais confiável. Então, a gente evita mutabilidade sempre que possível, e isso vai tornar o nosso sistema mais seguro. Com imutabilidade, então, a gente não vai precisar se preocupar com locks, porque se a estrutura de dados não muda, por que a gente vai locar o acesso a isso, vai criar um lock? Não faz sentido, não precisa, é desnecessário. E não tem a possibilidade de ter deadlock, porque é a mesma informação, por que você vai ter uma concorrência no acesso, uma race condition, não faz sentido. Imutabilidade, às vezes, dá aquele nó na cabeça. Pô, eu não sei fazer isso. Como é que eu trabalho com mutabilidade? Mas se você já escreveu qualquer código Java, você sabe trabalhar com mutabilidade. Vocês têm que pegar esse conhecimento e trazer isso um pouco para o seu código, para o seu design, porque o Java não te leva nessa direção, mas o Java, por exemplo, tem algumas estruturas de dados que já são imutáveis. Então, se você já usar um string, a string não é mutável. Quando você cria uma string no, quando você muda uma string, na prática, você está criando uma string nova. Não existe você alterar a string. Assim como você não vai alterar um bigdécimo, ou um integer, ou outras classes da própria API Java. Apesar do Java não te levar na direção correta, nesse sentido, ele possibilita, ele permite que você crie estruturas de dados corretas. Com a Scala, isso fica um pouquinho mais fácil, porque se você declara um parâmetro, um parâmetro de construtor, uma função, etc., e não fala que ela é mutável, ela é imutável por padrão. Então, é como se o Scala colocasse final, com todas as variáveis que eu vou fazer automaticamente, isso já quebra um galho. Mas, não é nada de outro mundo, você só tem que manter essa ideia em mente. Se estiver trabalhando com Java, tem que ficar se lembrando disso mesmo. Eu vou colocar um setter na minha classe? Preciso do setter, por exemplo? Não põe o setter. Se você não precisa, não põe. Daí você vai ser obrigado a pensar de uma forma diferente. Criar, por exemplo, um método para fazer uma cópia que retorna um outro objeto com o campo novo. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, quando a gente precisar de estado, isso vai acontecer, a gente vai isolar isso, e nos atores, isso vai ser o estado interno do ator que a gente está falando aqui. Não compartilhe. Então, o ponto-chave é para a gente fazer uma programação concorrente, corretamente, usando o modelo de ator, imutabilidade em tudo que for possível, e aonde não for possível, a gente isola isso dentro de um ator. Por exemplo, o ator recebe mensagem, altera o estado com base na mensagem, mas a gente não vaza esse estado nunca. Legal? Um exemplo de um código escala de o que poderia ser uma mensagem. E aqui é um exemplo que eu fiz mais para brincar mesmo, não é necessariamente o melhor exemplo do mundo, mas a mensagem escala vai ser isso aqui. Case class, send to S3, seria o nome de uma classe. File name é o campo que a gente tem aqui no construtor dessa classe. Em escala, isso aqui já quer dizer que já tem um construtor com aquele cara. Eu não coloquei var ali, então isso aqui é imutável. Legal? Então eu tenho uma classe, aquele case, a gente já sabe o que é esse case class? Em escala? Case class? Sabe o javabin? Java? Get set to string hash code. Legal? Está pronto ali. Você botou um case, tem tudo lá pronto para vocês. O set não, o set só vai ter se você falar que o file name é imutável. Mas está lá, o case class é um javabin completão, pronto com mais coisa, além de um javabin, tem mais coisa, né? Mas está lá pronto. Então esse é um objeto, uma classe. Uma mensagem é só isso. É um objeto que vocês vão mandar para o ator. Que nesse caso, como eu falei que tem que ser, é imutável. Legal? Então não vai ter como eu criar um objeto da classe send to S3 e depois pegar o file name e mudar ele. Não tem como. Eu não tenho um set para esse file name. E aí um exemplo de código de um ator com a API do aka. aqui não é específico do aka. Aqui é só uma classe. Estou criando só uma classe qualquer. Aqui sim é específico do aka nesse extends actor. Então a gente tem lá um send S3, S3 sender actor, extends actor. Então nosso ator base. E aí a gente define aqui um def receive, que é onde a gente vai implementar o processamento das mensagens. Então todas as mensagens que a gente enviar para o ator chegam nesse receive aqui. A gente coloca um case, o cara, aquele cara que a gente criou antes, o send to S3, aqui tem uns detalhes de sintaxe de escala que permite a gente fazer desse jeito. Ele já extraiu o file name para a gente e a gente faz o que a gente quiser ali dentro. Lembrando, ele vai processar uma única mensagem por vez. Então se a gente tivesse um estado interno aqui, não tem problema, é uma mensagem por vez. Não vai ser compartilhado. Nem com ele mesmo. Legal? Nem com dois, não tem uma concorrência nem com ele mesmo. Bom, a gente vai ter algumas ideias para lidar com compartilhamento de estado de forma geral em uma aplicação, de uma forma mais aberta, mais ampla. Primeira coisa, somente o próprio ator vai acessar os seus próprios dados. Ou seja, a gente não vai, de novo, falei isso várias vezes, vou repetir, a gente não vai expor o estado externo do ator nunca. E aí, se eu tiver fazendo uma coisa meio maluca, um exemplo maluco, mas é mais para ilustrar. Se eu quero colocar o acesso a um banco de dados atrás de um ator, como é que eu vou fazer para ter vários atores acessando o mesmo banco de dados? E eu não quero me preocupar com transação, porque eu estou ignorando o fato de transações de banco de dados, etc. Eu poderia criar um único ator na frente de tudo que acontece no banco de dados, eu mando mensagem para esse ator e ele acessa o banco de dados. Eu nunca vou ter problema de concorrência aqui, porque eu estou fazendo uma coisa por vez só. Mas fazer uma coisa por vez não é muito agradável. Pelo menos assim, eu estou querendo fazer a programação concorrente ou estou fazendo uma coisa por vez? Não é legal. Então, eu posso fatiar os dados e dividir entre vários atores o acesso a esses dados. Exemplo do banco de dados, mas poderia ser qualquer tipo de dados. Se eu fatio esses caras, cada ator vai ser responsável por um subconjunto dos dados, eu também não preciso me preocupar com a lógica no acesso a esses dados. Porque ninguém mais vai alterar aquela fatia que é a responsabilidade do ator. É claro que se tiver um bug na lógica, é ferrou, um bug é um bug. Mas se tiver fatiado corretamente, beleza. Inclusive, o exemplo que eu vou mostrar mais para frente, eu fatiei de um jeito que eu tenho uma entidade no banco de dados e eu coloquei um ator para cada entidade individual no banco de dados. Isso não é necessariamente um problema. Eu posso ter milhões de atores, não tem problema. Isso não tem problema. Bom, para a gente criar atores, a gente vai ter métodos e classes especiais para tratar isso para a gente no ACA. E a gente vai ter sempre um ator criado em relação à raiz do nosso sistema, do nosso contexto. A gente vai ter sempre um contexto raiz e a gente vai ter cada ator embaixo desse cara ou atores novos, filhos dos atores existentes. Ou seja, todo ator tem um pai. Então a gente cria ou um ator referente à nossa raiz do sistema ou a gente cria um ator filho de um outro ator. E isso vai gerar o que a gente chama de hierarquia de atores. E isso também é um conceito bastante importante porque é isso que vai facilitar a gente fazer a parte de tolendo as falhas. Então todo ator vai ter um pai e a gente vai ter aí uma hierarquia de ator. Para criar um ator, esse actor system aqui em cima então é a raiz que eu estava falando para vocês. Então eu criei lá, val system, actor system e um nome qualquer. Só que a mainstream é o nome que vocês dão para a raiz da hierarquia. E aí a gente falou, val ator, system actor of e esse props para ela encapsular a criação do ator. E aqui eu disse o nome do ator. Eu não estou dizendo new ator, eu não estou criando um objeto. Eu estou falando o nome do ator e eu deixo que aquele método vai instanciar o objeto do ator para a gente. A gente não instancia diretamente e isso tem um porquê. A gente pode instanciar diretamente aqui, mas reparem que a gente está instanciando dentro da chamada do actor of e dentro da chamada do props ali. Eu não estou instanciando antes e depois passando pronto. Eu não estou fazendo isso aqui. criando o ator aqui em cima e depois passando a instância pronta. Se eu fizer isso, dá pau. Em runtime o Aka vai falar para você, você está tentando criar um objeto do seu ator antes de passar para mim. O Aka vai cuidar disso para vocês. Aqui já há uma especificidade do Aka que ele tenta te proteger de vazar estado sem querer. porque esse cara ali, aquele ator 2, ou nossa, 10 minutos já, aquele ator 2, ou mesmo aquele meu ator, ele não é uma instância do ator de vocês. Ela é uma instância de uma outra classe que o Aka tem para encapsular o ator de vocês. Então vocês não têm acesso direto ao estado do ator. Para vocês terem acesso direto ao estado do ator, vocês têm que se esforçar. Então o Aka, ele tenta te colocar no caminho certo, isso é importante. Isso é uma coisa que eu acho legal da linguagem Scala, de forma geral também. A linguagem tenta te levar no caminho certo, então a linguagem tenta te levar a usar estruturas de dados imutáveis. E o Aka também tenta evitar que você crie atores e vaze o estado dos atores. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Ixi, tá, beleza. E aí a gente pode criar então um ator novo relativo ao contexto do ator atual. Ali em cima, o anterior, eu fiz lá System Actor Off. Então eu criei em relação à raiz da nossa hierarquia. Se eu fizer Context.Actor Off, eu estou criando em relação ao ator atual. Todo ator tem um carinha chamado Context. Então eu falo Context Actor Off, e aí ele cria um ator filho do nó atual. E aí isso gera uma árvore, isso vai permitir que a gente jogue uma hierarquia de atores, mais ou menos nesse sentido. Então esse A aqui seria nosso System, nossa raiz. E aí a gente tem B e C, que são dois filhos do System. E aí a gente tem o D e o E lá embaixo, que são filhos do B. Então o D e o E foram criados com Context Actor Off do B. São filhos. Isso é importante para a tolerância a falhas. Então no modelo de atores, a gente não tenta impedir que um ator quebre. A gente tenta se recuperar do problema que aconteceu no ator. Deixa morrer. Estourou uma exceção? Deixa estourar a exceção. O que vai acontecer? A gente vai ter sempre um pai que está observando o filho. Quando der pau no filho, o pai decide o que fazer com ele. Isso é o que a gente chama de hierarquia supervisionada de atores. Então todo ator tem um supervisor, e o supervisor decide o que fazer quando der pau no supervisionado, no filho. Legal? Então a gente sempre tenta quebrar com atores as tarefas em pedaços bem pequenininhos e vai dividindo. E aí o supervisor pode ver que deu pau naquele pedaço pequenininho de tarefa e decide como se recuperar para continuar funcionando. Então isso é uma filosofia que o pessoal chama de leg crash. Não tenta se recuperar. Se vocês procurarem literalmente no Google leg crash, vocês vão achar um monte de informação legal e vocês vão achar inclusive o blog do pessoal do ACA que chama leg crash. Então a gente não evita que quebra. Assim, aqui está todo ator supervisionado 2.0 ou mais, porque o ACA anterior, a versão 1, não obrigava a supervisão de atores. E aí eles pensaram, não, peraí, o framework tem que te encaminhar para a direção correta. Então a partir da versão 2 você é obrigado a ter uma hierarquia de atores. Assim vai ser impossível você ter um ator que não seja supervisionado. Então você já faz as coisas, você tem que fazer as coisas do jeito certo. Então a gente tem a hierarquia de atores. Se a gente supor que o B explodiu, o que a gente vai fazer? Morreu o B, reconstruiu o B, que reconstrói o B e o E e assim por diante. Mas é sempre que vai acontecer isso? Não é. Isso é configurável. Então vocês podem falar, olha, se deu uma arithmetic exception, eu vou falar, não precisa nem reiniciar, continua do jeito que está. Se for no pointer, restart. Então mata e cria um ator novo, cria a árvore toda nova. Ou eu posso dar um stop, eu perdi aquele galho da árvore e estou nem aí. Ou um escalete que fala, eu não sei lidar com isso, joga para o meu pai, que pode jogar para o pai, para o pai e assim por diante. Legal? Fez sentido? Então a questão de dividir as tarefas, a gente sempre vai... Vou dar uma acelerada aqui, estou com pouco tempo. A gente sempre vai tentar dividir as tarefas em pedaços bem pequenos, porque daí quando der pau em algum ator, a quantidade de coisa da qual você tem que se recuperar é sempre pequena. É bem mais fácil. Então a gente sempre divide a tarefa, cria uma hierarquia bem completa de atores e beleza, fica mais fácil de se recuperar. A gente tem um recurso legal do ACA, que é o conceito de roteador, que é um tipo especial de ator que permite que você crie diversos atores, você manda mensagem para o ator roteador e o roteador faz um load balance entre os atores, por exemplo, se vocês quiserem. Uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, Smallest Mailbox Router. E a gente pode falar, olha, eu vou ter meus vários atores e esse roteador manda mensagem para o ator que tiver a mailbox menor, mais curtinha, menos coisa nela, menos mensagem. Programação distribuída, rapidinho. Primeiro, por que fazer programação distribuída? Se você não tem uma resposta para isso, não faz. Faz tudo em uma máquina só, que vai funcionar legal, a não ser que você esteja em uma demanda, por exemplo, seu processador não dá conta sozinho. Tá, pode ser que faça mais sentido. Então, beleza. A gente tem um monte de ferramentas para fazer programação distribuída. Corva, RMI, vamos falar uma coisa mais nova, JB. Sei lá, qualquer outra coisa, fazer divisão de tarefas na mão. Não sei. Tem um monte de ferramenta aí, não é exatamente a coisa mais legal do mundo, mais fácil do mundo, mas dá para fazer. Ou então, a gente pode pegar tudo isso que a gente falou de ator e simplesmente usar. O que impede que a gente pegue aquela árvore lá atrás, aqui, coloque o B numa máquina e o C em outra. Faz sentido? Tudo que a gente falou até agora continua valendo. Só que a gente pega um nó, um subnó da nossa árvore de atores, coloca numa máquina, pega um outro subnó e coloca em outra máquina. Faz sentido? Então, quando a gente trabalha com modelo de atores, a gente está pronto para a programação distribuída, assim, automaticamente. Falta ter uns detalhes ainda. A gente vai falar deles aqui, mas é coisa pequena. Na verdade, pode não ser tão pequena assim, depende da quantidade de máquinas. Então, a gente olha para o nosso modelo de atores, tem alguma coisa ali que parece que não vai funcionar distribuído? Acredito que não. Então, está feito. A gente tem a programação distribuída funcionando, desde que o framework que implementa o modelo de atores suporte isso. E o AK suporta, atores remotos. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Alguns ajustes de configuração, um pequeno ajuste no código. Ajuste no código vai ser o quê? Quando a gente for criar aquele ator que a gente viu lá atrás, ao invés da gente criar diretamente, a gente vai no código e vai falar, olha, cria com base na configuração que está lá no arquivo. Nessa configuração, a gente vai ter informações do tipo, olha, o ator B que a gente viu lá, está na máquina XYZ, o IP da máquina. E o ator C está na outra máquina. Beleza. A gente configura o deployment dos nossos atores, da nossa árvore de atores. Obviamente, se a gente tiver muitas máquinas, isso vai ficar meio burocrático. Por isso, parece difícil mesmo assim, às vezes, talvez por excesso de configuração, não tem problema. O AK é um monstro e está criando um negócio chamado AK Cluster, que vai tornar o trabalho de configuração menos complexo. Ainda não está pronto, está previsto para a versão 2.1, está em testes, mas vocês vão conseguir dividir a árvore de atores entre várias máquinas de maneira bem mais fácil. Mais fácil ainda do que já é, basicamente. Vamos voltar aqui um pouquinho, eu pulei aqui. O código cliente dos atores continua igual. Do ponto de vista do cara que envia uma mensagem para o ator, não muda nada. O cliente, o cara que está mandando a mensagem para o ator, não sabe se o ator é remoto ou local. Ele não tem a menor ideia. Isso é importante. Legal? Isso é muito importante. O código cliente não se importa com isso. E essa frase é uma tradução de algo que o pessoal do AK costuma falar, que é importante. Atores locais são como otimizações para chamada de mensagem. Você manda uma mensagem para o ator. Se o ator é local, você pode otimizar para uma chamada local, mas o cliente não precisa saber disso. Se o ator é remoto, você manda pela rede. Beleza? Mas isso fica totalmente transparente, do ponto de vista do cliente e do ator. Alguns cuidados básicos óbvios de programação distribuída, independente se é atores ou não. Tomar cuidado com a quantidade de mensagens, com o tamanho das mensagens. Levar em conta que vai ter um delay da rede para você mandar a mensagem para o ator remoto. Então tenha certeza que você precisa de atores distribuídos. Se precisa, beleza. Se não, por favor. Isso tudo vai afetar o design da nossa aplicação e como a gente monta a nossa árvore de atores, a nossa hierarquia de atores. Então, isso não vai afetar um código diretamente. Vai afetar indiretamente por causa do design que muda. Então, obviamente, o código muda. Bom, isso aqui não vai dar tempo de falar. Eu tenho um projeto open source, vocês podem dar uma olhada depois, que eu chamo de lojinha, que inclusive está em produção com alguns livros velhos que eu estou vendendo lá, porque eu só quero e-book agora. Eu usei a Aka, usei o Play Framer, que é uma coisa que gosta para caramba. Aí vale a pena dar uma olhada. O importante é que, ó, aqui esse projeto é o cara que eu falei que eu usei, é um ator para cada produto de uma loja. E eu não tenho problema de fazer isso, mesmo que eu tivesse milhões de atores, porque se eu tivesse milhões de produtos em memória, eu teria, milhões de atores em memória, eu teria 2.7 milhões de atores por giga de heap. Legal? Então, isso é uma coisa que o pessoal do Aka também tem lá na página oficial, bem chamando a atenção. Você consegue colocar 2.7 milhões de atores em um giga de heap. Isso quer dizer que o custo também de um ator é muito baixo. Obviamente, 2.7 é ator para caramba. Se você tiver mil, dois mil atores, já é bastante coisa e cabe em memória fácil. Fácil. Legal? Bom, vamos passar isso aqui. Algumas referências, depois para a gente conversar também. Meu blog, Twitter, GitHub, tudo jcrank, então está fácil de me achar. Paulo Cicrego com BR, onde eu tenho a lojinha rodando. Quem quiser dar uma olhada nos livros velhos e outras coisas que eu vou colocar lá. Para me levar de coisas que eu não quero mais. E dos livros, porque agora eu só quero saber de e-book. E esse é o livro que eu falei que eu ia mencionar aqui. Aquele quote que eu fiz. Programa Concursion on the JVM do Venkat Subramarian. É um indiano aí que escreve bem pra caramba. E esse livro é excelente, então vale a pena ler. Ah, sim. aka.io, site oficial do Aka. Tem um curso de escala, vai lá no Globo Coach, quem estiver interessado, a gente vai falar de Aka também, Play Framework, Scala, etc. E como a gente está com pouco tempo aí, temos perguntas. Então, algumas perguntas, quem quiser. Você viu aquele artigo que o cara fala lá que o mundo é mutável? O artigo... O artigo... O mundo é mutável e imperativo. Não. Estavam fazendo uma crítica direta ou... Não, não vi de quem quer. Enfim, um artigo bizarro, eu não vi barulho. O mundo é mutável. O mundo é mutável e imperativo. Você me dá uma pesquisada depois. Eu vou dar uma olhada, não vi, não. Bem bacana. Legal. O cara falou, basicamente, que toda essa parte imutável de programação com atores e coisas do gênero é o mesmo lado da moeda do que a programação imperativa. Ele junta as duas coisas. Assim, dois pontos de vista da mesma coisa, para se você não... Tá, tá. Legal, legal. Eu vim no caminho... Não, não, eu vou dar uma olhada, não li, não. Mais alguma pergunta? Um comentário? Alguma coisa? Alguma coisa que não ficou muito clara? Que eu acabei falando correndo, algumas coisas. Repeti bastante a questão da mutabilidade. Nome do livro? Aqui. Programa em concorrência com a JVM, desse indiano aí, esse nome difícil. Vem cá, ti, esse treco aí. É, mais fácil. É um livro excelente. Leitura fácil e rápida. Flui, flui. É muito bom o livro. É, só dão cuidado que o código de exemplo que ele usa do ACA é da versão 1. Então, basta olho no código de ACA que ele usa, não se preocupa muito e olha a documentação do 2. Que o 1 está um pouquinho diferente. Não muda muita coisa, mas sumiram algumas coisas. É... Vamos fechar com um código bonitinho aqui. Só para vocês ficarem pensando nesse código aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou coloquei o código aí ficou difícil de perguntar, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma, duas, três, quatro chamadas... Quatro? Três ou quatro? Três chamadas assíncronas, mais um futuro que vai ser também assíncrono. Tenho quatro chamadas assíncronas, eu estou compondo um quarto futuro com base em três iniciais. Quatro... Eu estou compondo um resultado com base em três resultados assíncronos. Então, não sei se fica meio estranho aí, mas presta atenção na parte vermelha, basicamente. É... Então, ele manda uma mensagem para o ator, espera uma resposta, mas sem esperar, na verdade. Sem bloquear. É... Assíncrono. Perguntas? Mais perguntas? Não tem perguntas? Então, faça. Está tranquilo, então? Está bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado.